Entre agora no csgo.cash e venda suas skins instantaneamente por dinheiro na vida real, link na descrição Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um episódio daquela série que vocês tanto amam CSGO montando o meu inventário galera Mano, para quem não sabe o que consiste essa série, o nome já diz tudo O objetivo dela é montar o meu inventário completo aqui no CSGO Para quem não assistiu, eu já gravei um episódio montando todo o meu inventário de SMGs Então eu peguei aqui todas as skins de SMGs, tanto para CT, tanto para TR O mesmo eu fiz para pistolas do último episódio Inclusive galera, tem uma atualização aqui no meu inventário Que eu peguei uma nova skin de Beretas Eu estava com uma skin chamada Hemoglobina, alguma coisa assim E eu não gostei muito dela não galera, eu troquei por essa Cobra Strike Que eu achei muito mais bonita, então é uma atualização aí na série Ainda não consegui achar minha 5-7 Hyper Beast, então eu continuo aqui com a minha 5-7 Case Harder Mas enfim galera, esse aqui é um episódio de atualizações Para eu ficar mostrando o que eu não consegui ou o que eu consegui Esse aqui é um episódio onde eu estarei montando o meu inventário das armas pesadas galera Então mano, eu vou ter que conseguir skin para nova, para XM1014, para Mag7, para M249 e para Negev O que será nada, nada fácil Também tenho que conseguir para cano curto, que se eu não me engano é a única arma que muda de CT para TR Eu vou ver direitinho, mas eu acho que a única que muda é essa E galera, esse aqui vai ser um dos últimos episódios onde eu estarei montando, digamos, uma classe de armas inteira Como assim uma classe de armas inteiras? Veja bem, eu já montei de submetralhadoras, então fiz um episódio só de submetralhadoras Eu já fiz um episódio de só pistolas, então onde eu peguei todas as pistolas Esse episódio será todas as pesadas A partir desse episódio, os outros episódios serão um pouco diferentes Por quê? Porque por exemplo, rifle, eu não vou conseguir pegar todos os rifles de uma vez Por quê? Porque rifle é algo caro As skins de rifles de ALP, de M4A4, de AK, são bem mais caras Então o que eu estarei fazendo galera? Bom, veja bem mano, veja bem M4A4, eu quero muito o M4A4 Poseidon Que custa em torno de 200 dólares Eu vou entrar em algum site de apostas Ou de abrir caixas que tem alguma Poseidon em alguma caixa E eu vou ficar naquele site até pegar a Poseidon Então eu entro no site de apostas A Poseidon é 220 dólares Eu entro com 100 dólares e vou apostando Até pegar os 220 e retirar a skin em vídeo Porque o maior objetivo da série é essa Eu retirar sempre as skins em vídeo pra vocês verem eu mesmo montando um inventário Então a partir do próximo episódio, os vídeos de montando um inventário serão mais ou menos nesse estilo Beleza galera? Outra coisa, no meu último vídeo eu falei que se batesse 700 likes em 3 dias Eu estaria fazendo um sorteio de uma glockzinha que não tá aqui porque eu tô de CT Eu disse que se o vídeo batesse 700 likes em 3 dias eu estaria fazendo um sorteio dessa belezinha aqui Que é uma glock dos rebeldes lá, se não o que E mano, o vídeo bateu mil likes em menos de 24 horas Então cara, mano, dou moral velho, muito, mas muito obrigado pelo feedback Aí do último episódio de montando um inventário Mil likes em menos de 24 horas Eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos bater essa meta novamente Essa glock será sorteada a esse vídeo Então aí na descrição vai estar o link de um tweet Que é o tweet do sorteio, beleza? Se você não tem Twitter, cara, é muito fácil criar Você pode criar tanto pelo PC, tanto pelo celular É algo rápido e fácil Então crie um Twitter se você não tem E participe lá do sorteio dessa glock rebelde E o sorteio sai acho que em 7 dias Eu vou colocar pra 7 dias Pra dar tempo de bastante pessoas participarem, beleza? E nesse vídeo eu irei fazer a brincadeira com vocês novamente, galera Então se esse vídeo aqui bater 700 likes em menos de 24 horas No próximo episódio eu estarei fazendo um sorteio de uma nova, cara De uma skin de nova Que pra mim é a skin mais top das pesadas Então assista o vídeo até o final Que você vai ver qual será a arma que eu estarei fazendo o sorteio Se esse vídeo chegar até 700 likes ainda hoje, é óbvio Mas eu sei que vocês vão conseguir E é isso aí, mano Já vai deixando o like, mande o vídeo pros amigos E é nóis Agora sem mais enrolação Bora logo montar o inventário Beleza, galera? Tô num site aqui já que é o CSGO Stash Um site onde basicamente eu consigo ver todas as skins de todas as armas Então pra mostrar aqui pra vocês quais armas eu estarei buscando De Mag 7 Eu estou aqui em dúvida entre essas duas aqui Essa daqui que é Calor, eu acho que é o nome dela E essa daqui que eu não sei pronunciar o nome Mas eu tô bem em dúvida entre essas duas Pra mim são as duas mais bonitas É capaz que eu pegue as duas E decida na hora qual estarei ficando, beleza? Outra skin aqui é a nova, mano A nova eu tenho certeza absoluta que será a Hyper Beast Eu amo a Hyper Beast Muito, muito linda Então eu estarei buscando aqui uma nova Hyper Beast E, velho, ela é espetacular, cara Ela é espetacular demais E eu também vou pegar a Hyper Beast tanto pra ser tanto quanto pra TR Não é uma pra cada, não Vai ficar só uma pras duas O famoso cano curto, galera Provavelmente eu ficarei com o Kraken Porém, eu também gosto muito desse daqui da Princesa Então, eu não sei se eu pego os dois e deixo no inventário Pra quando eu quiser usar um ou uso Ou outro ou outro Mas, enfim Eu estarei buscando os dois também pra levar pro inventário Ou só um, não sei XM1014 Será esse daqui É, das Seasons Que, se não me engano, são estações ou algo do tipo É, não sei a tradução Mas eu acho esse daqui muito, muito bonito E eu acho o único bonito Eu acho que não tem outra skin pra essa arma mais bonita do que essa Essa daqui também é bonitinha, mas É mais ou menos, né? Essa daqui é bem, mais, bem, mais bonita Pra M249 Vai ser essa daqui do Palácio Do Palácio, não Do Palhaço Do Crashader, sei lá o nome disso É que, pra mandar real, galera Pra essa arma aqui não tem muitas skins bonitas, não Só tem skin zoada Então, a mais bonitinha é essa daqui E será essa que eu estarei pegando Essa daqui também é legal, cara Mas, provavelmente eu ficaria com essa daqui Se eu achar uma dessa Factory New Talvez eu pegue pra deixar uma pra você ter uma pra TR, né? Não sei, quem sabe Essas daqui são bem baratinhas, galera E pra Negev Eu ficarei com Essa daqui, ó Power Loader Bem bonita também Muito, mas muito bonita E não tem outra skin pra Negev Tão legal também quanto aquela, galera Então, eu já dei aqui uma base pra vocês De quais skins eu quero Então agora, bora pros trades, mano Porque é dos trades que eu consigo tudo Estou aqui no CS.Money E para fazer os trades hoje Eu estarei utilizando essa daqui Que é aqui o Confermed Field Tested Não é aqui o Confermed Estarei usando essa Vulcan O que mais eu estarei utilizando aqui pra fazer os trades, galera? Acho que eu também vou estar utilizando Essa Mach 10 aqui Bem, bem ruimzinha Essa USP aqui Tudo mais Então, serão essas armas aqui Que eu estarei utilizando pra fazer os três Eu acho que vai dar tranquilamente Talvez até sobre Mas enfim Vamos começar aqui pegando as Mags, mano As Mags Olha, essas Mags são lindas demais, cara Essas Mags são lindas demais Temos aqui três Mags quentes Mag quente Mag quente, assim que se fala E também temos aquela que eu falei As duas vão dar 1,92, cara Bem baratinho, mano Bem baratinho mesmo Por isso que eu estarei pegando as duas, ó Vamos ver aqui qual tem o melhor float Essa daqui tem o float bem melhor E não tem como pegar a outra, né? Nesse bot A outra não tem nesse bot Beleza Então vamos ficar só com aquela lá por enquanto, né? Então bora fazer também aqui O primeiro trade já E aí depois a gente refaz o trade Lembrando, galera Eu perco sempre um pouquinho de dinheiro Aqui fazendo esses trades, né? Mas eu sei que vocês gostam Feedback nessa série Estão cada vez mais ótimos Então deixem o like E me apoiem pra eu estar continuando com essa série Porque eu sei que vocês amam, cara Eu sei que vocês amam E é nóis, beleza? Vamos aqui efetuar o primeiro trade E é nóis Beleza, galera Já consegui aqui pegar a minha Magzinha Agora bora pegar a outra Mag, né, galera? Bora pegar aqui a outra Mag Porque... É, eu gosto de várias merdas No Minimum Grave, tá ligado? Então vamos pegar aquela outra Mag Que eu tinha falado pra vocês É... Que eu não sei qual é, mano Essa daqui, ó Temos duas Factor New Ahn... Essa daqui tá com float bem melhor Beleza, galera Aceitamos aqui Já mais um tradezinho E, mano, chuchu beleza Agora... Nossa, quem falou chuchu beleza? Pelo amor de Deus, cachorro Mas, enfim... Já estamos aqui Com duas Mags, cara Duas Mags perfeitinhas Vamos buscar agora outras armas, mano O que eu busco agora, cara? Agora eu vou buscar a nova, mano A nova que é a que eu tô mais ansioso, assim, pra pegar É uma arma muito, muito linda Tem Factor New? Tem Factor New? Tem Factor New? Ainda bem que tem Factor New Temos aqui três armas Factor New Dessa nova 5, 4 4, 40 e 63 Essas daqui são as melhores Ah, só dá pra pegar Vai dar pra pegar uma já? Tudo bem Mas vamos pegar essa daqui Ela custa 5,70 Deixa eu ver se eu tenho alguma skin aqui pra fazer o trade Nesse valor de 5,70 Eu acho que eu tenho, ó Se essa daqui não dá uns 5,70 Então deixa quieto Aqui, galera 5,59 Acho que não vai dar nem pra dar auto-select E sei lá o que Ou vai dar, não sei Deu pra fazer auto-select? Não Bora aqui fazer mais um tradezinho Pegamos a nova Só que eu ainda vou Eu vou pegar mais uma nova Hyper Beast Por quê? Por que eu vou pegar duas nova Hyper Beast? Eu não sei Eu acho que vocês sabem Não sei se vocês já entenderam a indireta Beleza Já temos aqui a nossa nova As nossas duas Mag Agora o que nós pega, galera? Nós pega a XM Tem a XM que eu quero aqui Temos inclusive aqui, ó Uma, duas, três Uma, duas, três Beleza Deixa eu ver qual tem o melhor float 57, 51 Essa aqui tem um float um pouquinho tanto quanto melhorzinho E acho que eu tenho que buscar alguma arma que dê fazer o trade Ela custa 1,24 Será que eu tenho alguma de 1,24 pra fazer o trade? Pensa daqui, ó De 1,66 Tudo bem Não tem problema não Vai ser essa daqui mesmo Vamos dar mais um auto-select E é nóis, galera Esse episódio aqui vai ser o mais rápido, eu acho Da série montando um inventário Porque não é muita arma, né? A classe de armas pesadas são pouquinhas armas E todas eu estou achando aqui Acho que eu não vou nem ter que trocar de site Vamos aqui aceitar mais um tradezinho, mano Mais um tradezinho E estou montando agora um inventário das pesadas, maluco Mais um inventário das pesadas, meu brother Vamos ver se tem aqui a Negevzona Hummm Não tem a Negev que eu quero Factor New Tem apenas Minimalware Então a Negev eu vou ter que buscar em outro site, mano Não tem a Negev aqui que eu quero Deixa eu ver a M2 Mano, a M2 deve ter, cara Será que tem a M2? Não tem também a M2? Ah não, tem sim Tem a M2 que eu quero Inclusive tem a M2 das duas skins, cara Tem a M2 aqui das duas skins Deixa eu ver que trade eu consigo fazer Mano, é bem baratinha também essa skin, cara É bem baratinha também essa skin Deixa eu atualizar aqui o meu inventory Pra não dar ruim E cadê? Ó, dessas duas aqui Qual tem o melhor float? Essa daqui 0,38 Então... Mano, eu vou ter que pegar uma por uma Porque não tem no mesmo bot, cara Isso é chato, mano Isso é chato Vamos trocar por essa P2000 Minimalware que não é minha, né? A minha é essa Factor New E, mano, eu não troco as armas Que eu uso, cara Eu não troco as armas que eu uso Na série de montar no meu inventário Eu só troco as armas que Que é isso aí, memo e tudo mais Deixa eu aproveitar aqui pra ver Se tem alguma skin Ah, não tem, não, né? Não tem Vamos dar auto-select aqui logo E vamos fazer mais um trade Eu tô com uma M2 Emerald Poison Agora eu estarei pegando Essa daqui Eu vou pegar uma pra CT E uma pra TR, beleza? Eu tenho aqui duas Três Factor New pra mandar real 0,64 54 E 52 Então bora pegar essa aqui Que tá mais em conta, né? Em questão de float e tudo mais E dá pra trocar com essas paradas aqui, mano? Porque eu já quero me livrar Desses daqui, esses lixos Mais um trade, galera Mais um tradezinho E pelo que eu tô vendo aqui agora Só faltarão o cano curto, né? Porque, veja bem Já pegamos aqui o Revee Já pegamos isso, isso, isso Não É, só vai faltar o cano curto, galera Só vai faltar o cano curto Mas pelo que eu tava vendo Não tem esse site Eu vou confirmar aqui mais uma vez Mas pelo que eu tava vendo Eu não tenho o cano curto que eu quero Os canos curtos que eu quero aqui nesse site Vamos aceitar aqui O trade Mano, o tradezinho Offer Confirmar o trade Opa, confirma aqui Cachorrão Confirma aqui cachorrão Vamos confirmar no celular E é nóis, mano Confirmado Lembrando que no final do vídeo Eu estarei mostrando todas as skins Em game Pra vocês verem como é E tudo mais, né? Bonitinho lá e tudo mais Agora o time dos canos curto, mano Aqui os canos curto Benzica E... Veja bem, galera Veja bem, mano Veja bem Temos aqui o cano curto Kraken Factor New Mas não temos o cano curto Das princesas Factor New Eu nem sei se existe Factor New Posso estar falando besteira Talvez só assista a Minimal War É... Não sei Mas tem o do Kraken Pelo menos Que aí custa quanto? 4 dólares Baratinho, mano Baratinho Então vamos pegar esses dois aqui Um é 0.20 Outro é 0.30 É... Eu sei lá o que 39 Vamos pegar esse aqui Que tá com float bem Mas bem melhor E... Vou trocar aqui Dá pra trocar por essa daqui Dá pra jogar esses lixão Aqui também Ah, vou ter que trocar a presa daqui Porque o dinheiro ali Daquelas podrezinha Não deu, mano Mas enfim Vamos dar aqui um auto select Pra não perder tanto assim E depois a gente refaz a troca E, mano Estamos completando aqui O nosso inventário Das pesadas Agora eu só vou procurar Em algum outro site Aquela lá das princesas Porque eu também achei Porque eu também achei ela Muito, mas muito bonita Então eu quero mostrar As duas pra vocês No inventário Mas é isso aí, mano Mano, se vocês querem A continuação dessa série Muito épica aqui no canal Deixa o like, quero Mano, quero muito like Pra esse vídeo aqui Mil likes pra esse vídeo É ótimo Beleza, aceitamos Mais uma propostinha Mais uma propostinha aqui Da Buena E realmente Não tem aquele lá Das princesas Mano, não tem Os da princesa Tem só Minimoware Mas nesse site aqui Tem, galera Esse outro site de troca Que tem A da princesinha bonitinha Infelizmente não dá pra ver o float Ah, não dá sim, ó Só deixar o mouse aqui em cima Que ele mostra o float, né Só que Só porque Só de um dá pra ver o float Tá, vou pegar qualquer uma mesmo Acho que a diferença aqui Será mínima Então, bora pegar Essa daqui Muito, muito louca E Tem que fazer o trade, né Quanto custa essa daqui? 3,20 Eu acho que aquela lá vai dar pra fazer os trades Com essas skins bem ruins É, não dá pra trocar aqui Essas skins bem ruins Ai, que saco Bora aqui fazer mais um trade, manos E é isso aí, galera Ainda vai sobrar muita grana pra mim Porque eu não precisei gastar Nem o eco-confirmed lá Fude-tested Muito menos a vulca Então, eu não sei o que eu vou fazer Com aquelas duas skins Eu acho que eu vou dar um update Na minha faquinha E é isso aí, galera Conseguimos aqui Montar o nosso inventário Das nossas belezinhas De pesadas São armas que eu não uso muito Mas já que o objetivo da série É montar o meu inventário Completo Com todas as skins Cara, eu tive que montar E olha, mano Com as skins que eu não gastei Ainda Nossa, ainda dá pra fazer Bastante coisinha aqui, ó Dá pra juntar tudo isso Deixa eu ver alguma arma Que dê pra pegar Não dá pra pegar mais Algumas armas aqui, galera Fazendo uns trades loucos Mas já que o objetivo desse episódio São as penas As pesadas Então não vai ter mais trades nenhum E, velho Sem mais enrolação Bora ver as skins Em game Beleza, galera Estamos aqui já no CSGO Para mostrar todas As arminhas pesadinhas Beleza? Então vamos lá, galera Começando aqui com a nova Quando eu peguei essa nova Hyper Beast aqui Cara, muito Mas muito linda Mano, assim Nova não é uma arma Que eu costumo jogar muito Dos competitivos e tals Só que eu tenho um X aqui Dá pra fazer uma boa utilização delas Em algumas áreas do mapa E tudo mais Quem sabe aí Eu tente começar a jogar Mas eu achei essa daqui Muito, muito bacana E... Galera Se esse vídeo aqui bater 700 likes Ainda hoje Eu faço um sorteio De uma skin Dessa daqui Então eu vou lá Vou pegar outra dessa E faço o sorteio No próximo episódio De montando um inventário Porque nesse episódio aqui Já tá rolando o sorteio Do outro episódio Que foi a das pistolas Que tá rolando O sorteio daquela Glock Rebelde Mas então Vamos voltar aqui Essa daqui é a nova Hyper Beast A XMR Estações Cara, muito, muito bacana A pattern dessa Não tá tão Mas tão legal Porque ela tá muito laranja Tem algumas patterns Um pouco mais Raras pra essa skin aqui Só que Eu não achei feia não Achei até que bonitinha Bacana Não achei Que ficou da hora E tudo mais Aqui temos a Mag 7 Do calor E eu peguei duas Mag 7 Quando mudar pra TR Eu mostro a outra Mag 7 Que eu peguei Mas eu achei essa daqui Bem, bem bacana Cara É, não dá pra TR não Porque eu não tenho Mag 7 pra TR Mas daqui a pouco Eu mostro a outra Mag 7 E aí vocês Digam nos comentários Quais vocês acharam Mais bacanas Que mais eu peguei aqui Galera Opa, não Não é P250 não Galera Deixa eu ver aqui Ah, claro Essa daqui É, qual é o nome dessa arma? M249 Esmeralda Venena É o nome dessa arma daqui Sei lá o que É Dardo Venenoso Esmeralda É, eu achei uma skin bonita Cara, eu achei uma skin bonita Embora seja uma skin Que eu não jogue E nunca com essa arma Tá aqui Só pra deixar o inventário Full skin mesmo Ahn, e temos aqui A Negev Que eu não Ai Eu esqueci de pegar a skin Pra Negev Beleza, eu não peguei a skin Pra Negev Mas relaxem Eu vou pegar Já já eu volto lá E pego uma skin Pra Negev Doidona E deixa eu mostrar Do espaço Do espaço sideral É como se fosse Um gamezinho Essa sensinha aqui Mano Um gamezinho Eu não sei lá Mano, eu achei mais ou menos Cara, achei mais ou menos Mas achei bonitinha Cara, não tem muita skin Bonita pra essas armas aqui não Aqui galera Esse daqui É o cano curto Da princesa Eu tenho que admitir Que eu não pensei Que era mais bonito Mas Olhando aqui em game Ele é muito mais Muito mais bonito Do que o Kraken Então Provavelmente eu ficarei com ele Embora o do Kraken Também seja muito bonitinho Eu achei esse daqui Bem mais Bem mais bonito E tem Tem a Mag 7 Pra 70 Deixa eu mostrar aqui pra vocês E aqui galera A outra Mag 7 Também muito Muito bonita Só que Eu prefiro a A Calor Cara, acho que a Mag 7 Calor é muito mais Muito mais bonita Do que Essa daqui Embora essa daqui Também seja bem Mais bem bonitinha E agora O esquecidão aqui Vai pegar a Negev Porque eu esqueci de pegar Negev Esqueci de pegar Negev Beleza galera Voltei aqui já Eu fiz uma troca Bem rapidinho Eu nem gravei pra vocês Porque era coisa besta Coisa rápida Eu troquei lá no Trade Skins Fast Essa Não, não é salp não Peguei essa Negev aqui galera Aqui Opa Pega essa Negev logo Mano Exatamente Que pra mim é uma skin Muito, muito bonita E uma das skins Mais lindas Não do jogo Mas uma das skins Mais bonitas De pesadas E a única bonita De Negev Nossa, olha como Trata Negev É uma merda hein mano Mas enfim Aqui tá a arma de Negev Galera Eu não costumo usar Essa arma Quase nunca Eu uso essa arma Só quando eu tô Trollando o comp Mas já que eu tô Agora convertido Eu não trolo mais Enfim Eu provavelmente Não estarei usando ela Mas já que o objetivo Da série é Montar o inventário Inteiro Aqui está a minha Negev Muito, muito zica Cara Então é isso aí Aqui tá montado Um inventário De armas pesadas Aqui a nova Aqui tem a XMR Muito, muito bonitinha Opa Temos também aqui A nossa Meg Temos aqui Isso daqui Que não sei o nome Temos aqui Todas as armas Que nós podemos Galera Lembrando Agora a série Daqui pra frente Vai mudar um pouco Porque Veja bem Em um episódio Eu montei todas As armas SMGs Todas as SMGs Skins pra SMGs Já montei todas De pistolas Já montei todas De pesadas Agora os rifles Galera Por exemplo Talvez em um episódio Eu pegue outra SSG Uma AUG Uma SCAR Porque são armas baratinhas Não há famas Mas por exemplo M4A4 AWP AK-47 São armas caras Então Pra essas armas Terá um episódio Específicos para elas Beleza Terá um episódio Específico para cada uma A mesma coisa Eu posso dizer da faca Galera Eu não vou ficar com essa faca Pra sempre Eu tenho um planejamento De pegar duas facas Uma pra C e uma pra Terra Duas facas bem tops Então Vai ser assim que vai funcionar A série a partir de hoje E lembrando galera Se vocês gostam dessa série De montando um inventário Mano Deixem o like Bora tentar bater uma meta aí De mil likes Pra esse vídeo E lembrando que Se o vídeo bater 700 likes Em um dia Eu já faço um sorteio De uma nova Hyper Beast Que pra quem não sabe Porque eu não consigo comprar Aqui ó Que é essa daqui ó Se esse vídeo bater 700 likes Ainda hoje Eu faço um sorteio dessa arma No próximo episódio De montando um inventário E aí na descrição Eu estarei fazendo um sorteio De uma Glock Será que tem como pegar Essa Glock aqui? Tem como pegar? Aqui ó É só que essa aqui Tá sem skin Mas enfim Se esse vídeo Esse vídeo não Esse vídeo já tá Tem um sorteio de uma Glock O link tá aí na descrição O link pro Twitch Se você não tem Twitter Cria É fácil e rápido Cara Quero dar o seu Twitter Rapidão Pra participar do sorteio Porque vale a pena Mas é isso aí galera Se você gosta Passa aqui no canal Todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Se inscreva Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação Me siga nas redes sociais Porque é muito importante Você me seguir nas redes sociais Cara É muito muito importante E é isso aí galera Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro com 337 Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri